Mais um vídeo aí ó, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com seus amigos aí, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês mudanças no projeto do Uno Fire Flex Uno da NASA. Uma dica aí para vocês, é muito bacana, confere aí comigo aí, então tá aqui pessoal, fiz a, comprei outro virabrequim, e vamos mudar o projeto aí do Uno, este virabrequim aqui é do Fire 1.3, e esse daqui é do Fire 1.4, aqui a gente tá falando de curso, de 78.9 de curso, e aqui a gente tem 84 de curso, e por que que eu tô querendo fazer essas alterações pessoal? Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Tava estudando aqui, né, fazendo meus estudos, e aí a gente tem aqui essa tabelinha que eu fiz aqui, vamos ver se vocês vão entender, tá? Vamos lá, o Fire 1.3, ele tem 70,8 de diâmetro, né, o diâmetro do pistão, e ele tem o curso de 78.9. Se vocês deram uma pesquisada aí na internet, vocês vão ver que existe a questão dos motores quadrados, subquadrados, motor feito, motor com torque para baixo, motor com média alta, o motor que gira. Motores Honda, tava até vendo na internet, você pega, vamos pegar o exemplo lá do VTI, o VTI, ele tem 77.9, eu acho que de curso, e 82 de diâmetro, então assim, o diâmetro é maior do que o curso, então assim, você consegue trabalhar o motor a altas rotações, entendeu? Consegue fazer o motor girar bastante, porém você fica sem torque em baixas rotações, né, e você só vai ter o torque e potência em altas rotações, né, porque você tá falando num motor aí que consegue girar 8.500 RPM original, né, 4 de curso, né, e eu ia colocar o vira-brequim, esse vira-brequim do 1.4, com os pistões do 1.3, então querendo ou não, eu fazendo isso, eu tô piorando a questão do RL do motor, que é esse cálculo aqui que eu fiz aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender, eu medi aqui o pino, essa parte aqui, ó, medi o pino, achei o valor de 18, dividi por 2, medi essa parte aqui do moente, onde vai presa no vira-brequim, achei 45, dividi por 2, 22.5. E aí eu medi essa parte aqui, ó, que é justamente a questão do comprimento da biela, a parte interna aqui, né, dos dois aqui, e achei 97.64. Soma-se, deu aqui, ó, o pino divide, o moente divide. Soma-se todo mundo, encontrei esse valor aqui. Soma-se todo mundo, certo, pessoal? 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão. Aliás, 4 para 13 dá 9, eu tô pensando no... E aí eu pego o curso do pistão, no curso do pistão, né, e divido pelo comprimento da biela. Aí, pessoal, deu esse valor aqui, ó. Dá um monte de número quebrado, tá? Mas deu, o mais importante é isso. 0,30 de RL. Com o pistão, com o motor, né, o Fire 1.4, você tem 84 de curso do pistão, aí divide por 2. A biela é o mesmo tamanho, tá? Então, pode usar a mesma medida se tem 32. Ou seja, aí você pode falar assim, ah, mas essa diferença aqui é muito pouca, né? Se você for estudar a fundo aí, pessoal, você vai ver que abaixo de 0,30, que são os motores Honda, 29, 28, né, você consegue um motor, fazer um motor ter uma rotação muito boa. Acima de 30, são motores que tem torque, mas que não conseguem girar muito. E eu vi muitas pessoas reclamando sobre isso, né? O motor Fire 1.4, ele é muito... Ele vibra muito, ele vibra redondinho, ele vibra demais. Então, isso aí já me fez eu pensar bem, né, em relação ao projeto. E a questão até mesmo da... do coletor aqui, e da borboleta, eu vou utilizar... até tem uns outros carros aí pra mim fazer, eu vou estar fazendo e mostrando pra vocês como é que fica, tá? Que isso aqui deu muito resultado no 1000. Ah, né? E provavelmente no 1.4, no Fire 1.3, 1.4, daria um resultado melhor ainda. no 1.3 principalmente porque ele usa o coletor do 1.0, né? E a borboleta também é bem pequenininha, que é essa borboleta aqui, ó. Eu até tava aqui com ela aqui, aqui, ó. É essa borboletinha aqui, ó. Tá vendo que ela é bem pequenininha. O negócio é minúsculo, pessoal. E assim, o que que a gente... Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o cabeçote do 1.4, né? Olha aí, ó. 35 de... Aqui, né? A borboleta é menor. Eu vou usar, pessoal, o cabeçote... Eu vou usar o cabeçote do Fire 1.4, vou levar ele no Carline, vou mandar fazer, vou estudar com ele, vamos fazer ângulo de válvula, vamos melhorar a questão da otimização de ar, vamos fazer as boltrotters, quatro borboletas. E aí, eu quero ver, né? Quanto que a gente vai conseguir aí nisso. Não sei se vai ter que mudar a carga de mola e tudo mais, mas eu faço o vídeo pra vocês aí, pra deixarem vocês à par. E a gente tá com a ideia, eu já conversei com ele, ele falou que este motor do Fire 1.3, porque esse RL dele é bom, não é um RL ruim, dá pra girar até 8.500 rotações. Pessoal, tem noção o que é 8.500 RPM? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, assim, não sei se eu vou conseguir fazer girar tudo isso, tá? Porque, ó, é dinheiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos ver se a gente consegue chegar próximo dos oito, né? A gente deixa até uma margem de segurança. E aí, você se inscreve aí no canal e vai acompanhando aí, que logo, logo aí vai ter novidades aí pra vocês. Tá certo, pessoal? Um forte abraço aí, e se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos, que breve, ó, o não tá bala. Se inscreve aí no canal. Ele tá know